Fala aí pessoal aqui é o Veneno Xtreme trazendo um vídeo novo para o canal galera Dessa vez vamos jogar Killing Floor, estamos aqui com a galera mais épica Meus parceiros aqui do Youtube, fala aí galera tudo bom com vocês? E aí? Fala aí Black, Mafio, Asa É nóis galera, é nóis Caligamer, Game Over que estão aqui também, espectadores É Bom galera, estamos jogando aqui Killing Floor Um jogo bem bacana, rondas de zumbi E a gente vai tentar sobreviver todas as rondas Nós já sobrevivemos ali 5 rondas Estamos indo para a sexta, são 7 rondas no total Eu não coloquei desde o início, porque no início é muito fácil Vocês iam ver durante muito tempo Ia ficar um vídeo tipo de 40 minutos ou meia hora E não vale a pena, vamos começar a partir da quinta ronda que vocês vão ver os bichão mais profissionais Vocês estão comprando alguma arma especial galera? Comprando a minha última já do talento Vocês tem quanto de dinheiro? Você tem 1 e 2 cento Eu vou vender arma Como que vende? Clica nela E bota vender Nossa só dá 100 reais Vendi esse mesmo Vou pegar essa arma aqui Beleza Beleza, beleza Eu preciso de 8 de peso pra comprar arma Que isso? Aquela anilha assim Pronto Vamos pro corredor Tá aqui o Asa, o Mafil e o Black Beleza Esperar vocês dois terminar Tem 4 segundos galera, vai começar Beleza Nossa Eu peguei uma arma de micro-ondas Eu peguei uma arma de micro-ondas O cara vai pegar a munição Filha da mãe Maldito Oce Efecto Sei lá Tá o corredor ali embaixo Galera Eu tava seguindo o Mafil que tava seguindo outro cara O Mafil tá aqui É o corredor ali mesmo É onde o Mafil? Pra cá Beleza, beleza Volta pra onde tá o Mafil Isso Vamos ficar dois em cada lado Aqui não é o corredor não o Mafil Siren? Não, é mais de uma frente Vem cá Nossa, o cara boladão Beleza, é aqui mesmo galera É aqui mesmo E vocês repararam que isso aqui tá com sangue acumulativo? Tem um nome específico Eu agora não me recordo Mas todo o sangue que sai dos zumbis Ficam aqui Galera, eu tô aqui no corredor sozinho Vem pra cá mais três Aí fica dois em cada lado Tô aqui Beleza, tá aqui o Mafilagem Tu já postou teu vídeo, Mafil? Não, ainda não Vou postar Galera, o canal de todo mundo tá aqui na descrição A galera aí tá começando a postar vídeo Passem pro moleque que vocês vão gostar Mafil bobo como sempre Eu quero ver tua intro, Mafil Haha Tá sendo criado, tá na gráfica Cuidado, tá vindo aqui o do cara do fogo Da bolinha de fogo Acabou a musiquinha aqui Beleza Ainda falta o 94 Isso Cara do fogo, ó Cuidado Vou pegar uma shot Essa shot Valeu Nossa, acabou a bala Nossa, eu explodiu o cara Quer dar uma correda por aí pro Black Pra ver se você acha a munição Sim, eu vou com a Katana aqui Beleza Boa Boa Break out O bicho que eu acho mais chato aqui é a Sirene É Sirene Sirene E esse invisível, velho Eu acho que é essa capoeirista aqui A invisível? É Ela não é assim tão chata, não Vou trocar de Cara, a gente tá indo bem A gente tá indo bem pra caramba Só falta o 36 Vamos passar Ai, o Nemesis aqui Boa agrair, né, galera Não, não, espera Deixa ele por último Deixa todo mundo Exato E deixa estar todo mundo nele Todo mundo nele Ai, caraca Foge, 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 foge Corre, 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 corre Caraca, ele tá vindo puto aí, velho Aonde? Corredor? Caraca, ele tá inimigo Ele tá inimigo Tá puto Calma Ganha mais que um patrão Alguém me dá um tiro aqui de De vida Fica nessa bichinha azul aí, ó Bora, mafio o katana nele Só falta 5, velho E o que sobrou é ele, né Não, já morreu, já Acabei de fatiar o pedaço do bolo aqui dele Ah, eu e o mafio de katana, moleque Sim Sim, qual é o teu personagem, mafio? O meu comando, o asa é médico ou teu é o que? Eu sou bezé Ele tem mais força em arma de arma branca Isso Eu que tenho força em arma do que? Você é o que? Eu sou bezouro Você é bezouro? É arma de fogo Ah, tá Eu vou comprar munição aqui com arma de fogo Venha e peça suas ferramentas de trade Uff, deixa eu ver Eu tenho quantos reais? Tenho mil reais Pô, eu queria comprar tanto esse fuzil Droga Alguém tem dinheiro sobrando aí? Não, né Eu tenho 200, mas como é que dropa? Não, não vale Não, não, não Deixa 200 e não serve Eu tenho 50 Tem 400 Não, não, deixa quieto Deixa quieto Eu vou voltar lá pro corredor Vamos Eu não lembro, eu sempre esqueço quando eu vim pra cá Para a esquerda aí Você tá vendo? Ele tá pertinho, pô Ah, eu vou descrever direitinho Já tamo, já tamo Tá na um pra um lado ali Cortar esse monitor porque eu sou bichão Beleza Penúltima ronda, galera Vamos tentar chegar na última Minha arma de micro-ondas tá com o mar Vou ficar dois de cada lado, beleza Vou ficar desse lado Beleza Beleza Tem 5 pessoas de corredor, excelente A gente consegue dar conta de tudo Deixa eu ver como é que tá aqui Ih, eu e Mafio na liderança ali, ó O Mafio mata muito, velho 200 É que ele tá de vez, é Que ele tá indo doidão Claro Os espadacinhos de samurai Tem munição aqui ainda Vamos gastar primeiro Tá todo mundo full Tá geral full Pega antes desse dog Calma dog, maldito Ah, eu joguei dinheiro Só nós chamamos o Skype aqui, ó Vai, vai, foca nele Foca nele Ih, tem dois Foge, Mafio Tu não vai conseguir Não vai conseguir, Mafio Foge, foge, foge Sai no site Sai no site Ai, meu Deus Botou um terra no corredor Ai Toma, filtro Tu não vai dar conta desses dois caras Ui, o motocerra tá aqui Vamos subir, galera Ih, não dá pra subir Morreu, morreu aqui Ai, 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 ai Não dá Ih, não vai dar não, hein, galera Microfio Sai, coxa, maldito Ih, ferrou Deixa eu vir pra cá Nossa, capoeirista é chata Tô falando Realmente Ai, 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 vou morrer, vou morrer Tô por bom, tô por bom Tô segurando o grandão aqui Ficou puto, ficou puto Tá indo atrás de tu agora Deixa, deixa ele vir em mim Ae Ah, você me dá um tiro Ai, maldito Eu tô preso, cara Fiquei preso Pula, pula de volta Pula aqui pra sempre Porque ele não pula pra aqui Não pula Ih, ferrou Pulou? Só corre Ih, já era Olha aqui um monte Tô aqui com os caras Vem pra cá, vocês Onde tu tá? Que eu não tô ligado Na meio, no meio Eu tô aqui no meio Todo mundo aqui Onde tem o corredor, galera Eu tô aqui Sim Mas não tô vendo vocês Tô vendo uma Phil Tô junto com o Dog e o médico Ai, meu Deus O motocerra vem Caraca, eu vou tentar ele ajudar uma Phil Tá difícil Tá, tô segurando Tô tentando Ele tá amarelo já Acho que Não, amarelo Ele fica Quando ele tá normal Quando ele tá calmo O vermelho quando ele fica puto É, agora que era Acho que eu vou morrer Matou? Meu Deus Tem mais um motocerra vem Ferrou, galera Ferrou Deu pra segurar muito ele não Mas tu morreu ou ele morreu? Não, eu morri Mas eu acho que ele morreu também, cara Eu também acho Vamos pra munição Ah, ainda bem Falta 19 só, galera Tem quantos motocerra vem? Um ou dois? Dois Ih E tem um cara da mãozinha também 15, eu não tô vendo onde tá as pessoas Não, Black, essa arma aí é minha Depois tu devolve, tá? Consegui pegar, né? Não, consegui não Tô pesado Ah, já é Nove Nossa, tem duas Siren em cima de mim Onde tu tá, Black? Eu vou ir Eu tô aqui em cima Tô perto de onde a gente compra as coisas Ah, tô ligado Tá ali onde tá um monte de bicho, né? Isso, matei Matei a Siren Beleza Poxa, mais forte por hoje Ah, é o Gordo O Gordo já foi Fala mal dos Gordos, não Ali é a Siren lá embaixo Siren, Siren, Siren Bacar com 47 nela Uh, pronto, moleque Pronto, moleque Tá, vamos reencher tudo Opa, deu o que tá me carregando aí Caraca, alguém tem 50 reais pra me emprestar? Ah, tô com caro Pera aí É com B Pegaram minha arma aqui embaixo Joguem dinheiro aí, alguém Como é que tu fala no chat? Falei alguém com voz Give money Obrigado Obrigado Não posso comprar? Ah, eu tenho que vender uma Tá muito pesado Não posso comprar? Vender Comprar, beleza Beleza Agora o bicho vai pegar, rapaz Ah, o Asa pegou minha arma Agora o que eu fiz Ah, eu peguei Não, não posso ir com o bicho Já comprei outra já Se liga no bicho Pegou o Rocket Launcher Não, não, não Peguei aquela Aquelas Pump Action Que tem um tamborzão embaixo Ah, sei qual é Vamos pro corredor E aí o boss, galera Olha o boss Olha a zinha dele Fred Kruger Vocês jogaram o COD O novo que você tá agora Parece aquele pack que o pessoal usa na scotch pra andar pulando Parece que ele tá usando Jetpack Jetpack Isso aí Ué Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Miserável Cuidado que o tiro dele mata O tiro dele mata Já em granada Ele é tipo todos os bichos Não tá ligado Tomar o tiro dele Tem hora que é igual o boom Micro-ondas neles Eita, caraca Cuidado se ele mirar no cara Ele mata o cara Tá aqui bolado Ele é só headshot Ele segurou o maluco Droga O bicho tá me comendo Ai meu Deus Vou morrer Obrigado Cadê ele, cadê ele Ah eu morri Mas já Já, já Já, cara Fogo dele, muni Eu vou pegar aqui a munição Rapidez Tava sem colete Morri duas vezes Ó, talvez se o cara jogasse granadinha azul Fica em cima Que ela cura Ai ai, me pegou Me pegou Peraí Fogo nele, galera O cara joga granadinha azul Fica lá em cima Que cura O cara tá O chefão tem o poder do boomer É, tá envenenando Eu vou escolher eles É, tipo, tudo em um Ia tá vermelho Vai morrer Tá com granada De fumaça De veneno Vou morrer Nossa, eu pisei em cima Do negócio do boomer dele Droga Ele tá atacando granada Pé de pé Pegou alguém? Não Minha arma tá sem Fala Nossa, eu me pegou agora Vamos lá, vamos lá Todo mundo Pra ele soltar Tá morrendo Peraí, Venus Não pode morrer, cara Peraí Tô saindo, tô saindo Alguém me dá um tirinho Eu tô morrendo Tô com 26 de vida De HP Alguém consegue me dar um tirinho De vida Nossa, ele matou Me prendeu, cara Eu tinha pistola de cura, velho Dá pra se usar, né? Dá, dá Dá pra usar nos outros A pistola de cura Ela tá ali embaixo, ó Desce aí pra você ver Naquela fumaça branca Ah, tu morreu? É, morri Sem ter a vivo Você, o Doug e o Ghost Meal Você e os dois da internet Aí, o cara matou Doug matou Beleza Caraca, o cara matou muito, hein 157, mas eu fiz 203 145 E eu lá no rabo da gata O Lazo lá no rabo da gata Beleza Foi maneiro Foi maneiro Beleza, galera Esse foi o nosso vídeo De Killing Floor Já iniciamos aqui o jogo Com a vitória Matando esse boss Dificilmente difícil Mas interessante Obrigado aqui, galera Que participou Valeu É nóis Obrigado a todos vocês Que assistiram, galera Se pudessem Deixem aquele super like Isso é muito interessante Não foi um vídeo de arte Beleza Até que enfim Fala, Leandro Se puderem Apoiem aí Que isso é muito importante mesmo Eu agradeço Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Legenda por Sônia Ruberti